A minha primeira vez eu tinha 17 anos, fui com uma namorada por quem eu era apaixonado, eu resistia a todas as pressões de amigos, aquela coisa de empregada ou então de procurar uma prostituta, alguma coisa assim. Não, eu queria fazer com uma namorada por quem eu fosse apaixonado, um garoto romântico. E foi, cara, foi muito legal, mas obviamente a experiência foi bem diferente da teoria, né? A gente que já conhecia bem a teoria, digamos assim. E aí fui em Teresópolis, na casa de uns amigos, foi uma galera e ela não era virgem, então ela estava mais nervosa do que eu, porque ela sabia que eu era virgem. Ela sabia que era uma responsa, né? E, cara, aí o primeiro problema, né? Encontrar o buraco. Para a primeira vez isso faz sentido. Porque, pô, não é só chegar e entrar, não, cara. Tem que... cutuca, cutuca, cutuca dali, cutuca daqui. E aí, finalmente, entrou e aí a coisa começou e tal. E ela começou a delirar, né? E eu achando que aquilo tudo... Eu acho que eu estava meio tenso, não sei. Claro que eu estava tenso, né? E aí eu tive a sensação de que não estava rolando para mim. Tipo, e aí, muito antes do orgasmo, eu comecei a ficar cansado. Afinal de contas, não... Os movimentos aos quais eu estava acostumado eram bem mais simples, né? Digamos assim. E aí teve uma hora que eu comecei a ficar cansado, cansado. E teve uma hora que eu parei, mas muito longe ainda do orgasmo. Eu parei. Mas aí ela já estava super satisfeita. Ela falou, nossa, tem certeza que era a sua primeira vez? Eu me lembro dela falar uma coisa assim. É, era, era. Ela falou, nossa, você foi muito bem. Você acha? É, é, tal. Foi legal, foi lindo, assim. Foi bonito, assim. Mas, em termos funcionais, foi bem aquém do esperado, né? A primeira vez que eu realmente cheguei ao orgasmo mesmo foi na minha segunda vez. Com outra menina, porque a gente terminou o namoro logo depois disso. Ela terminou comigo, nunca mais rolou. É, pois é. Acho que não foi tão bom, não fui tão bem assim. E foi assim a minha primeira vez. Eu acho que não foi tão bom, não fui 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 tão A CIDADE NO BRASIL